Programa Muito Mais com o Gil Pavan Uau, uau, uau pessoal Chegamos aqui na TV Litoral Panorama Com muita coisa bacana nesta tarde de quinta-feira Super mega ensolarada Coisa linda demais hein Foi de manhã pra praia Aproveitou bastante, agora chegou em casa Foi almoçar Acompanhou todas as notícias ali com o Gilberto Luz Ficou por dentro do que está acontecendo aqui Que bacana hein E agora você vai ficar por dentro de Dicas de beleza É, o Luciano Mastria não vem ao vivo no estúdio Mas foi comigo Dar um passeio ali na Praia Brava Em Itajaí Super bacana gente Olha, conhecemos Pessoas maravilhosas Todo mundo ali curtindo a praia Torrando no sol E claro, os cabelos também estavam torrando no sol Tem mulheres assim Que protegem os rios dos cabelos Ok sabe, cuida das madeixas Só que tem gente que nem sabe que existe protetor solar pra cabelo Olha que perigo Aí pensa assim, ah vou proteger só a pele Não, 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 para tudo E as madeixas como ficam? Você que gasta horas e horas e ó Seu rico dinheirinho num salão Aí vai pro sol, né Curte a piscina, a praia E aí detona o fio do cabelo O que adiantou você gastar com hidratação? Nada Nós fomos conversar com algumas pessoas ali na praia Óbvio que tem que ser na praia O pessoal ali fritando no sol E o Luciano já aproveitou pra hidratar um pouquinho o cabelo da mulherada Foi um passeio super divertido, super bacana E vocês irão conferir hoje aqui no Muito Mais Beleza E claro, Flávia Booker vai falar um pouquinho sobre moda, com certeza E sobre os tapetes vermelhos que aconteceram agora Agora em 2016 Os clubes, tudo ali certinho pra gente ficar por dentro Até pra arrasar em algumas festas que vão vir agora durante o ano Vamos também conversar com o Doutores da Alegria Onde tem um palhaço interior Onde eles encontram um palhaço interior E eles animam por onde passam E levam muita alegria Pra aquelas pessoas que precisam de muita alegria pra viver É um pessoal bem bacana E vai rolar um bate-papo nesta tarde de quinta-feira com eles aqui ao vivo no estúdio Sem contar, claro, que eu estive visitando a Móveis Rocha E fiquei encantada com tudo que tem lá naquela loja Agora que tá iniciando o ano A gente quer modificar algum ambiente da nossa casa Até mesmo do seu escritório Com certeza você vai encontrar o que precisa ali na Móveis Rocha em Camboriú Galera, o Muito Mais está no ar E olha, fique ligadinho que eu volto já já Como eu falei, o verão tá aí Já bateu a nossa porta Deixa eu me ajeitar aqui Deixa eu me ajeitar aqui O verão já bateu a nossa porta Coisa linda demais Esse calor A praia, tudo Todo mundo quer curtir, aproveitar E como fica a nossa saúde Nos próximos dias nós vamos falar sobre As doenças, né? Que acabam aparecendo aí durante o verão Com os cuidados com a nossa pele Que a gente tem que ter Isso a gente sabe Antes mesmo de iniciar o verão A gente já passou aqui pra vocês no Muito Mais Como cuidar da pele e da sua saúde Só que muitas pessoas acabam esquecendo de cuidar dos fios dos cabelos As madeixas ficam lá em último plano Só que daí vai pro salão Gasta dinheiro, tempo A mulherada gosta de deixar o cabelo hidratado Só que daí quando vai pra uma piscina, pra uma praia Vem aí pra cuidar do cabelo O que mais é curtir Só que aí que entra o perigo Resseca, danifica, quebra Daí entra aquele pânico, aquele desespero Aí o Luciano Mastria Convidou a nossa equipe pra fazer um passeio Super bacana Numa das praias mais movimentadas Aqui da nossa região A Praia Brava Aqui em Itajaí Vamos conferir E aí pessoal Hoje o Muito Mais Beleza Está aqui na Praia Brava Em Itajaí Pra conversar um pouquinho com as pessoas Principalmente com a mulherada Pra saber se elas sabem que O cabelo também precisa de protetor solar É, será que elas sabem disso? Assim como a nossa pele Os cabelos também sofrem com as Digamos, com as agressões climáticas E pra falar um pouquinho pra gente De como é importante Proteger as madeixas Ele, Luciano Mastria Aыйitu da色 Sox O nosso Hair Stylish E aí? E aí? Tudo bom Lu? Tudo bem Ju? Estamos aqui nesse sol Fritando 40 graus 40 graus Não é rio, mas é 40 graus Gente, que delícia hoje né Lu? Ai Ju, delícia né? Sempre aqui O que a gente faz será? Larga tudo? Vai Larga tudo e se joga na Brava Então, eu que tenho o cabelo comprido, que não é curto nem nada, tenho que começar a cuidar, assim como toda mulherada, não é, Lô? Tem, mas você já cuida, porque eu cuido. Ah, então, o Luciano sempre passava, daí eu pensava, o que que é isso, o que que é isso? Daí ele falava, Ju, como você agora aqui nas férias curtiu bastante praia, piscina, eu sou obrigada a passar um protetor solar. Toda vez que eu vou lá no Jebuteu, o Luciano protege muito. Então, e será que a mulherada sabe que precisa cuidar, Lô? Eu acho que alguma sim, mas a maioria não, acho que é só a pele, mas o cabelo também precisa de proteção solar. Então, bora conversar com o pessoal? Vamos lá, então. Você costuma cuidar, passar protetor solar antes de vir pra praia ou ir pra uma piscina? Costumo, sim, costumo sempre que eu venho, eu passo, até por causa do loiro, né, pra deixar hidratado e a cor. Menina, não tem nada, Luciano. Não tem nada, com certeza. Acho que ela frequenta o Jebuteu, acho que ela falou com o Luciano já. Será? Deve ter. Olá! Azul! Lu, olhando o cabelo dela com esse brilho todo, será que ela cuida ou não? Será que ela passa protetor? Não sei, Ju. Se ela não passa, tá muito bem cuidado, porque tá bonito. Tá arrasando. Fernanda, estamos aqui pra conversar com a mulherada, principalmente com a mulherada, pra saber se elas cuidam e se elas sabem que tem que passar protetor solar no cabelo. Você passa? Não passa. Sério? Tu não sabia da importância? Não. Lu, conta da importância pra ela. Então, quando o fio é exposto ao sol, tende a ficar bem mais ressecado do que, né, se você passasse o protetor. Então, é legal passar pra manter sempre hidratado. Ainda mais você que tem química no cabelo, que é loira, é ideal passar um protetor solar, não só no rosto, que no rosto você deve estar passando, porque a sua pele tá linda, né? Sem pra... Mas o cabelo também tem que passar o protetor solar pra manter igual a pele. Então, Ju, é legal lembrar que tem que reaplicar o protetor solar nos cabelos como se fosse também na pele, né? Porque vai entrar no mar e tal e sai. Lu, enquanto a gente tá aqui gravando nesse sol, que tá quase 40 graus na Praia Brava, isso, Lu, vai hidratando minha cabeleira, vai hidratando, que eu tenho muito programa pela frente ainda, muita coisa. E olha, eu acho que a mulherada não sabe o perigo que é... Não é nem perigo, principalmente o perigo pra quem não cuida da pele, claro, né? Com o protetor solar. Mas os danos que pode causar pro cabelo se não proteger, Luciano. Então, Ju, os raios ultravioletas, eles tendem a deixar os fios mais expostos, né? E isso que acontece, o fio fica quebradiço e cai. Encontrei uma xará aqui na praia, uma amiga argentina. Gata linda, top, loira, que não sabia que precisava usar protetor solar nos cabelos. É isso? Cabelos. Cabelos. Luciano, salve essa mulher. Ela tem que passar protetor solar nos cabelos, porque o cabelo dela tem mechas, né? É colorido, é colorido. Principalmente os cabelos coloridos. Bora ajudar ela? Vamos, vamos. Vamos. Lu Mastri, ali no Salão Jebutê, aonde, claro, você vai encontrar todos os cuidados que precisa, né, Lu? Sim, vão encontrar todos os cuidados e eu vou estar lá também. Lu, acho que agora deu por hoje, né? Vamos tomar uma água de coco, Ju. Então, água de coco, pra mim, tanto faz dar. Bora uma aguinha de coco, que a gente também é filho de Deus, a gente merece hidratar a nossa pele, nos hidratar. E, claro, até o Guilherme vai entrar nessa. Tchau, tchau, galera. Então, pessoal, mulherada, mulherada, olha só, a gente nem imagina, né? Como eu falei antes, dos vilões do verão. Verão é bom, é tudo de bom, né? A gente fica morrendo, vai pra praia, curte. Ai, coisa boa! Só que a gente tem que começar a cuidar, hein? Olha só, super dica do Lu Mastria hoje aqui no Muito Mais Beleza. Pessoal, eu vou pra um rápido intervalo, mas é assim, ó, é rapidinho, é papum! Não saia daí, fique ligadinho, porque eu volto já, já, claro, com muito mais pra vocês. Gente, e pra animar ainda mais essa quinta-feira linda, linda e solarada, nós estamos aqui com um pessoal que sabe muito de alegria e de animação. É um pessoal que vai falar um pouquinho sobre o curso Rede da Alegria. Confere um trechinho do que eles aprontam em visitas que eles fazem por aí. O sorrir, se divertir, é a rede da alegria que está aqui. Nossa, super feliz! Levamos o bem, é como o calor do sol, vem ser feliz. Coração aquecer, escute um novo som, espante o baixo astral, sim, essa é a humanização. Vamos sorrir, se divertir, é a rede da alegria que está aqui. Levamos o bem, é como o calor do sol. Vem ser feliz Coração aquecer Escute um novo som Doutora Espoleta tá muito calminha Doutora Espoleta Escute um baixo astral Sim É o que? Essa é humanização Aê! Muito bacana! Posso falar uma coisa que eu sempre quis falar? Pode, doutora Espoleta Oi, mãe! Tô na TV Oi, mãe! Quer mandar um beijo pra Xuxa também? A Xuxa foi pra Record Ai, estamos na TV errada Qualquer dia ela vem pra Panorama Sonho meu Aqui hoje estamos com o doutor Espoleta Olá, prazer, doutor Espoleta Como é que vai? Tudo bem? Com a doutora 3G É, Jeca de Novembro de Gigilim É uma abreviação Ah, por causa disso você perguntou se tem alguma coisa a ver com a internet? Nada a ver Também, um pouquinho, mas é que daí tem o upgrade, né? Como é que é? Jeca? Jeca de Novembro de Gigilim Jeca de Novembro de Gigilim E sabe, tem uma outra história também É porque a gente não cria o juízo porque ele não sabe o que o bichinho come Como? Mas é? Sabe que a gente não cria o juízo porque não sabe o que o bichinho come? Sabe aquela história de não criar juízo? Não criou? É Não criou? A gente tá tentando achar até o... É, o dele morreu faz tempo já O bichinho... Trio Parada Dura Muito bacana o trabalho de vocês Vocês vão sentando aqui Eu já trago a minha de casa Então... Vamos botar a Jevelin aqui Toma que o filho é teu O filho é meu? Ah, então tá, daqui a pouco ele nasce Eu vou botar daqui a Jevelin Vou deixar, pra onde? Vem, Ciges, Puleta Opa, imputou Opa, imputou Quase, 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 quase Venha É nóis Vamos conversar um pouquinho Que eu quero entender um pouquinho mais Deixa eu chegar mais um pouquinho aqui Ih, nem a gente entende Errou agora Eu quero ver o forno, gente Que caiu fora do ar Deixa eu perguntar pra vocês Aqui diz, né, o curso Rede de Alegria Em busca do seu palhaço interior De onde pintou essa vontade De vocês estarem levando alegria Pra aquelas pessoas que estão precisando muito de alegria de viver Eu já digo assim Quem pode me responder isso? Eu? Jevelin Nossa, ainda bem que eu não tô segurando Tá É assim A gente faz um trabalho voluntário já há alguns anos, né Que é nessa área Eu já faço há 10 anos O doutor Ciso, mais ou menos o mesmo Há 10 anos, que bacana, gente Então a gente visita os hospitais, né Asilos, creches, aonde chamam a gente A gente é um tipo de palhaço diferente Vamos dizer assim A gente é um palhaço que a gente trabalha com a humanização, né Não animação É bem diferente A gente não é palhaço de animador de festa A gente é até convidado, mas... Mesmo assim, com o jeito, com o jeito de vocês, vocês conseguem levar aquela alegria interior Que é o que a gente precisa passar A gente fala que a gente leva um pouco da gelatologia A gelatologia é a terapia do riso Terapia do riso Muito bacana Ela só não explicou de onde é que a gente é formado Ah, é É que a gente fez um curso muito intensivo Era no final de semana Como? Era um curso muito intensivo, num final de semana Num final de semana É, mas foi muito difícil É, foi muito difícil Como é que foi o curso? É porque esse curso é o seguinte Deixa eu explicar pra vocês Pra vocês entenderem Por que teu nariz é maior do que o espuleta? É porque eu... É que ele é mais abelhudo Ele é mais abelhudo do que eu É, porque eu é invejoso, né Pai de ser invejoso Inclusive nós temos na tela o flyer do curso Rede de Alegria Rede da Alegria Gostaria que vocês passassem um pouquinho Para as pessoas de casa Como, qual é o cronograma de vocês Quando começa Então, a gente ia fazer o curso começar agora nesse sábado Mas a gente estendeu o prazo das inscrições Que vai até quinta-feira da próxima semana Onde a gente precisa do número de inscritos até na quinta Para a gente passar um e-mail, né Para informar o local certinho Mas o local vai ser na rua 980 O curso, ele vai ter uma aula inaugural Onde nós vamos apresentar sobre a questão do trabalho voluntário E saber mesmo essas pessoas se procuram isso, né E como que faz pra se inscrever, Gevin? Como é que elas podem procurar vocês? Através da onde? A gente é no Facebook Facebook.com.br A Rede da Alegria Ou no site que é... A gente está me atrapalhando É o cachorro que está batendo o rabo Meu cachorro não incomoda Não incomoda? Não Ele é obediente, ele é treinado Ele é treinado? Tem Ele faz alguns truques, tu quer ver? Como é que é o truque? Deixa eu mostrar É porque eu fui eu que ensinei Só é o meu cachorro que faz o rabo Como é que é o nome dele? Ele é... Ele é... Bombinha é o nome dele Como? Bombinha Bombinha É porque essa raça é muito explosiva Cachorro bombinha é do Cid Se não cuida muito bem, ele explode rápido Ó, mas ele balança o rabinho, tá vendo? Ele só balança o rabinho enquanto está feliz Hoje ele está feliz porque ele está na TV, né? É, ó, ele balança bastante Ele senta, tá vendo? Senta Ele pede comida E uma coisa que ele faz muito bem Foi eu que ensinei Ninguém, mais nenhum outro cachorro sabe fazer Ele finge de morto Como é que é? É, quer ver ó Bombinha, finge de morto Ele não desfinge Tá vendo? Isso é o mais incrível Tu pode deixar o dia inteiro e ele não desfinge Ele só desfinge se tu encostar nele Aí ele já balança o rabinho Porque ele está feliz Aí ele já volta É O problema é que ele também é bastante econômico É? Ele só bebe meia gota de água por dia Só E não come E dá trabalho pra fazer meia gota É, dá trabalho porque ninguém sabe como é que faz meia gota, né? Meia gota? Porque é difícil ter um conta gota em casa Sim Sabe? Porque não é todo mundo que tem um conta gota, né? Quando você pega um conta gota é fácil Mas quando não tem É simples Eu vou explicar Você abre a torneira e fecha A última gota que cai da torneira Você armazena no prato raso Mas tem que ser rápido Muito ligeiro É E daí você corta a gota Ou com uma faca Sem serra Ou com uma tesoura Mas daí corta o prato Lembra, lembra da tesoura Tesoura sem ponta Tesoura sem ponta Pra não se machicar Pra não se machicar rápido É, daí você dá meia gota de água pra ele E o resto guarda na geladeira, né? Pra dar no outro dia Porque daí você economiza Marcos Doutor 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 Espuleta Onde? Eu? É você Eu o Marcos Doutor Espuleta Você já Você também já tá Esse tempo todo junto com eles? Ou como é que? É Bem Bom Pois é Bem Eu tô Eu tô já há quatro anos Já indo com Com essa galera Fazendo essas animações Tudo mais E nesses últimos anos Eu intensifiquei o meu trabalho Eu comecei muito mais do que eu fazia antes Que eu já Até Até a gente vai nos pontos bem Cantão Assim Fazendo essa Levando alegria Sim Trabalho Olha só Soninho Tá na tela Cara ele é O que você mais Tem Levado Assim Como lição Que você Vem mais aprendendo Como Fazendo parte desse grupo Doutores Alegria Nesse tempo que você tá Tá trabalhando junto nesse projeto É Falando como o Marco Eita Peraí Deixa eu buscar ele Não Peraí Bom O que esse projeto traz pra nós Nossa É Inconfundível O que ele traz pra nós É uma alegria É É a vontade de fazer É um prazer Fazer Muitos veem que Ai Vou perder tempo De ir lá Fazer Coisa Não A gente vai lá pra levar alegria E sai mais alegre do que quem Tava lá na realidade Isso é um prazer Gente Eu tô ali Onde? Aqui? Aqui? Eu vou colocar o que sentado aqui E vocês lá Porque E realmente Isso é um prazer É uma alegria de fazer E Quando a gente fica Algum tempo fora Que não vai Que não Pinta a cara Digamos assim A gente sente falta E sente mesmo É Contagiante Exato É contagiante É um prazer É É uma É um vício Acaba sendo Um vício Uma vontade Uma vontade Tremenda De estar ali junto E levando Todo esse trabalho Para as pessoas A gente vê Inclusive Nós temos Algumas imagens Ali Da maneira Como vocês se preparam Como é feito O trabalho E eu queria Que o doutor Ciso Falasse um pouquinho Para as pessoas Que estão procurando Participar Desse curso O que elas vão encontrar Como é que vai ser feito Então É assim O nosso curso Que a gente está oferecendo É um curso de palhaços Sim Para deixar bem claro Agora na TV Porque Ah Um curso de palhaços Eles vão dar um curso de palhaços Eu não quero ser palhaços Não O nosso curso Que a gente está dando É um curso de voluntariado Tá O voluntariado É algo muito mais complexo Porque parte Da humanização Sim É um fato de se humanizar Não é humanizar Para os outros Entendeu Quando você descobre O ser voluntário em você Você acaba se tornando Uma pessoa muito mais Evoluída Espiritualmente Como assim doutor Ciso É o seguinte É Quando você nunca fez voluntariado É algo Que você não entende Quando você faz Uma coisinha de voluntariado É algo que você já Comece a entender Entendeu É É O nosso curso Ele vai funcionar De seguintes maneiras Eles são feitos em módulos O primeiro módulo É O módulo descobrindo O voluntariado Sim É Nesse primeiro módulo A gente vai dar aulas De O que é o voluntariado É Quais são as áreas De atuação do voluntariado É Onde você pode atuar O que você pode fazer Quais são as coisas Que o voluntário faz E junto Nesse descoberto De voluntariado A gente vai dar Cursos específicos De palhaço De atuação De mágica De malabarismo De um montoneiro de coisas De música Tudo isso vai ter no curso Tudo isso Pensa que bacana E o principal Que é o módulo Que o doutor Espoleta Vai dar Que é em busca Do seu eu interior Sim Porque Para encontrar O seu palhaço interior Você precisa Também entender Um pouquinho O seu eu interior E a gente vai dar E a gente vai dar Uma pequena paginada Na questão de Reconhecer De se reconhecer Quantas vezes você já Levantou da cama Olhou para o espelho E Disse Nossa Como eu estou bonito Hoje Ou Nossa Esse sorriso Nossa Esse olho Nossa Ou simplesmente Parou para se olhar No espelho Muitas vezes a gente Só levanta Vai lá Deixa cobre o dente Vai tomar café Vai embora Sai E não para para se olhar É isso também Que a gente quer Estar buscando ali Um pouquinho Bem pouquinho Mas a gente vai estar Buscando ali A questão do Se encontrar Quem sou eu? Não é? Porque Identificando eu Algumas características Do eu Você vai identificar também Aquela pessoinha Que está ali Tão linda Assim que nem eu Assim Opa Do mundo Oi Jevelin Deixa eu perguntar Para vocês Além de vocês fazerem Parte desse projeto Vocês atuam em outras áreas Queria que vocês falassem Um pouquinho Para o pessoal de casa Porque assim Quem pode participar Se pode ter alguma profissão Paralela Para poder estar Participando também Desse projeto Explicar Porque essas pessoas Devem ter dúvida E vontade De estar participando De projetos Como esse E às vezes Não pode sempre Mas quer estar participando De vez em quando Conta para a gente Um pouquinho Assim Estou falando de profissões O doutor Espleto Ele está se formando Em psicologia Ah bom Eu estou Eu estou Por isso que daí Já no caso O doutor Ciso Ele não Não necessariamente Eu vou explicar porquê O doutor Ciso Ele é enfermeiro Olha só E eu trabalho Com esporte De pessoas com deficiência Então assim A gente De alguma forma A gente Tem áreas distintas Mas não necessariamente A gente não pode participar Do curso A gente pode participar Do seguinte forma Você quer fazer o bem Indiferente da profissão Que você tem Até rimou Olha só Uau Você pode participar Do curso É um curso Totalmente voluntariado A gente até Colocando isso A gente tem uma taxa De inscrição Que é de 50 reais Para o curso Deixando bem claro Que é uma taxa Que é para ser revertida Dentro do próprio curso Porque como todos nós Somos voluntários A gente não tinha Você tem que cobrir os custos Os custos De camisetas Que a gente vai ser fornecidos Eu ia perguntar Porque como é que vocês Se é voluntariado Como que vocês conseguem manter Então até a gente Se alguém quiser Nos apoiar De alguma forma A gente não aceita financeiramente Que é uma das A gente é contra Esse tipo de A gente se vamos supor Quero algo Mas ajudar de alguma forma Até uma forma De divulgação Você manda pastel Para a gente Salgadinhos A gente também aceita Eu aceito brócolis Eu sou vegetariana Uma ideia bacana Estou falando É colaborar com livros Onde vocês possam Estar levando para as pessoas Não é verdade? Até ontem Eu comecei As crianças Vocês que vão estar me assistindo Eu não vou me reconhecer Mas eu dei aula ontem Um abraço para a dona Lias Aproveitando da biblioteca Bem Viver Comecei a dar aula ontem De violão Com as criancinhas lá Então É um tipo de parceira Que a gente pode estar Encaminhando os livros Depois para a biblioteca Bem Viver Com certeza Além de falar sobre o curso Eles também A gente está conversando Aqui durante esse bate-papo A ideia de você Que quer colaborar Com Até mesmo colaborar Com ideias Vocês podem estar procurando Através do endereço Que está ali embaixo No GC Que tem o endereço Do Facebook Eu queria que voltasse Por favor Onde fala Rede da Alegria Isso Ali é só Fazer uma correçãozinha A Rede da Alegria A Rede da Alegria Tá Porque www.a Não É rede É ali ó Facebook.com Barra A Rede da Alegria Tá Só coloca um A Só coloca um Azinho Na frente já E o blog é RededaAlegria Sem o A .blogspot.com.br E tem um telefone Para contato? É A gente pode passar Os três Pode ser? Pode ser Pode passar O meu telefone Daí a gente está adicionando Num grupo no WhatsApp Na Era das Tecnologias É 47 9902 5999 Que é o meu O meu é 9928 5227 E o seu? Agora Perra aí Deixa eu lembrar A coisa que tem Que normalmente Eu não telefono para mim É 96527355 Isso Ali o flyer E as inscrições Vão até quinta-feira da semana Quinta-feira da semana Que vem E é só entrar em contato Nas redes sociais O custo é 50 reais Isso Que está incluso Todo o material Dos seis módulos E tem duração De quanto tempo o curso? Vai ser sete semanas Sete semanas? Isso Aos sábados e aos domingos E a gente pretende E a gente pretende fazer Uma formatura Bem interessante A gente não pode falar Ai, ai, ai Quero ir Quero saber Como é que é Então, estão convidados Tem até TCC E quando vocês tiverem Vídeos Das visitas Que vocês fazem Vocês podem mandar Aqui para a nossa produção Podemos E a gente compartilhar Com o público de casa Esse trabalho lindo Que vocês estão fazendo Até aproveitando A Rede da Alegria É um projeto Da Rede do Bem Para quem não conhece A Rede do Bem É um grupo Que a gente tem No Facebook Onde a gente Criou uma vertente Dentro da Rede do Bem Que é a Rede da Alegria Que a gente leva Esse tipo de trabalho Muito bacana, gente Parabéns pelo trabalho De vocês Sucesso cada vez mais Saúde Que é o que a gente precisa Para seguir em frente Com os nossos projetos Os nossos objetivos E o que vocês precisarem Da gente Estamos aqui Ok? Obrigada Muito obrigado 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 Tchau, pessoal Tchau Beijo para todos Eu vou te ensinar Uma música, pode? Eu quero saber a musiquinha Vamos lá Essa é fácil Qual que é? É assim, ó É a Rede da Alegria Que está nesse local Para te alegrar Para te visitar E se divertir Junto com você Agora você vai se contagiar Eu sei Você está querendo é já Me mostrou um lindo sorriso E vai dar uma baita gargalhada Sua vida É a rede da alegria Vou parar a música Ela vai aprender o refrão? Programa muito mais com o Gil Pavan Então, e agora voltamos aqui com a Flávia Booker Para conversar um pouquinho sobre duas premiações que aconteceram agora Cinema e TV Na última semana Onde muitos famosos, óbvio, passaram vestidos modelitos Um arraso E claro, agora no início do ano a gente já fica pensando no casamento da amiga No casamento da prima Aquele baile, aquela festa Não tem ideia nenhuma do que vai usar A gente pode até tirar algumas ideias dali, né Flávia? Com certeza, aproveitar Ai Ju, parabéns, está lindo o cenário Eu estou de cara Está gostoso, né? Vamos olhar aqui atrás Está muito bonito Está lindo por demais, gente A gente fica um pouquinho mais perto assim De balneário cambodino Da natureza E eu acho que todo mundo consegue ver que o dia está lindo, né? Porque a gente está nos assistindo hoje E quando chover, eu não vou abaixar essa corutina não Também quero mostrar que está chovendo Não quero nem saber Deve ficar bonito Vamos voltar então para as premiações que tiveram nos EUA Verdade Teve também as críticas de alguns artistas Então vamos lá Vamos começar com os looks E comentar realmente o que a gente pode usar no dia a dia desses looks Que as atrizes usaram Tinha inclusive ator brasileiro Sim, que eu acho que nós temos imagens ali Vamos acompanhar Concorrendo no Golden Globe, né? Então, Wagner Moura, né, gente? Estava chiquérrimo, estava com... Todo estilo É, todo num black tie Agora está com barbitinha, como é que se fala? Aquilo cavanhaque? O que é que é? É, está super na moda as barbas, né? Esse universo masculino está usando bastante Será que é por algum trabalho que ele vai fazer agora? Ele fez o Pablo Escobar e foi muito comentado Até ele comentou que ele não ganhou Ele foi indicado, mas não ganhou E ele mesmo falou que não estava preparado para ganhar Que realmente o outro ator que ganhou estava... E esse visual com o cavanhaquezinho Será que foi justamente para... Eu acredito que deva ser de um personagem dele Não em função da premiação Da premiação Vamos à próxima imagem? Essa é uma atriz, uma comediante americana Divertidíssima Melissa McCartney Isso Macartney, isso É, eu achei que ela errou muito Onde ela errou nesse... Parece um saco de lixo Arrasou Foram os comentários da internet Que ela parecia um saco de lixo É Na verdade, o que ela poderia ter feito Ou o estilista, o style que vestiu ela, Ju Poderia não ter colocado brilho Ou ter colocado brilho em poucas partes Por exemplo, no busto Ela não é tão grande no busto Ela tem um quadril evidenciado maior E ela ficou... Ficou gigante, né? Não ficou bonita Não favoreceu o corpo dela Erro total Total Não é dica nenhuma É para você não pegar o seu saco de lixo E fazer roupa Por favor Próxima imagem Esses tecidos sintéticos Eles estão tão sintéticos Que realmente eles chegam a parecer um saco de lixo Ai, gostei Kate Kate Hudson 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 Gostei A Kate, assim, eu gostei O que eu não gostei? Eu não gostei da coleira Eu achei que a coleira ficou um pouco perdida Entre o top que ela está usando e a saia Você nem viu, né? Eu nem vi Eu vi o corpo da mulher ali Daí tu já pensa Para 2016 eu quero esse look e o corpo Então, o corpo está lindo mesmo, né? Ela está arrasando Só que eu acho que essa coleira É uma coisa meio ultrapassada Eu não aposto nessa coleira larga Fazendo parte do look inteiro Essa saia tipo sereia É super tendência Uau, Lady Gaga Arrasando Volta na Lady Gaga ali Galera aí atrás Vocês vão passando as imagens Vai comentando, por favor A Lady Gaga Eu achei ela chiquérrima Eu ouvi um comentário Você gostou, Ju? Gostei E difícil ela estar Difícil Que para elas E o outro a pérola Que seriam três coisas Que envelhecem a pessoa Eu acho que elas estão Completamente erradas Porque eu nunca vi a Lady Gaga Tão bem vestida Geralmente ela está monstro Gente, arrasou É verdade Está linda Vamos ao próximo Jennifer Lopez É isso ou não? Kate Kate Per... Não Blanchett Blanchett, isso Kate Blanchett Eu acho que ela acertou no cabelo Acertou na maquiagem Acertou no tom do vestido Agora eu não vejo o porquê De tantas camadas em franja Mas é a opinião minha Muita gente gostou A super elogio Eu tiraria aquele boleirinho Ali em cima É, aquela parte de cima Um boleirinho, né? Um negócio que ela tem ali Porque ela tem quadril estreito Então ela até pode usar Volta embaixo E dá para notar Que é como se fosse Aqueles boleirinhos, né? Que você coloca por cima do vestido Dá para... Olhando assim Na verdade é uma manga, Ju É a peça inteira Ah, eu já iria recortar Já iria deixar sem manga E deixar só as camadas embaixo Ah, eu também Já ia dar uma acostumizada Nesse look Já ia acostumizar o look Verdade Então, Katy Perry Katy Perry Ela está com a cor O rosa desse ano Que é o rosa quarto, né? Isso Que é super comentada É a cor do momento Outra também Que é difícil ver chique É E... Ela geralmente também Faz aquela linha Lady Gaga Para chamar atenção Eu não gostei Porque eu acho que ela está Com muito peito Para esse decote Ela parece que está meia Cheinha E o quadril também Evidenciou o quadril Não ficou bacana Ai, meu Deus Jennifer Lopez Que mulher Arrasou de amarelo Amarelo é uma cor que é para poucas Você pode usar amarelo Que eu citei o bronze lindo Ou agora Eu quero usar amarelo Eu não usei amarelo ainda Você não usou amarelo ainda Acho que só um blazer uma vez É verdade Que linda que ficou A Jennifer Lopez Maravilhosa Ela está linda, né? Bastante volume Bastante recorte Foi bem ousado Gostei Aí o branco Eu acho assim Que toda tria Toda modelo negra Ela usa um branco Ela fica incrível Eu amei É como uma loira Usando um preto Assim, dá certo, sabe? Amei, amei É o branquinho básico O branquinho Olha que esse aí Não é nada básico Mas está lindo Maravilhoso Vamos ali o próximo Vamos à próxima A próxima é a Juliane e a Flora Ah, a Juliane Moore Acabou de passar voando Ai, que linda Mas eu não gostei Eu só achei meio estranho Ali o vestido Não sei se eu gostaria Eu acho que essas assimetrias Sempre causam estranhezas A assimetria no caso ali É essa gola que desce do pescoço E acompanha o busto no vestido Eu já iria arrancar aquele negócio do pescoço E assim, essa coisa do paetê Soa sempre como uma coisa muito antiga Né? Eu gosto do paetê Só que também tem que cuidar Para não... Tem que cuidar Só que assim, é tendência O paetê é a próxima aposta do inverno Até o verão do ano que vem O paetê volta com tudo Olha a mulherada A paetê voltando com tudo Amo Já tinha umas pecinhas lá para separar Quer nada Volta com o guarda-roupa Ai, adorei É outra atriz Eu gosto dessa coisa Gostei desse blazer Gostei desse blazer Sabe? Que é o uso do smoking feminino Foi a Yves Saint Laurent que começou com essa tendência Gostei Assim, ousou bastante, né? Porque todas elas com vestido Todas elas com vestido É Longo, enfim Eu não gosto desse look Eu acho que essa manga é desnecessária Já tem volume ali na base do vestido Já tem muito brilho Eu não gosto Essa que é a Viola Davis, é isso? É a Viola Davis Linda O que você acha, Yves Saint Laurent? A manga dela Ah Tá demais Eu quero essa imagem depois pra mim Eu gostei desse vestido Mais uma Kate, né gente? Foi o show das Kate Como tem Kate? Eu olhando o Golden Globe Eu comecei a prestar atenção Kirsten Dust Ah, Kirsten Dust Adorei esse modelo Eu comecei a prestar atenção A quantia de Kate que tem nos Estados Unidos Kate, Kate, Kate Muita Kate Nada contra as Kate Eu tenho duas amigas que são Kate Pelo amor de Deus, gente Calma A Heidi Klan É uma das super top models do mundo Eu acho ela lindíssima Ela com esse corpo, com esse rosto Ela pode vestir o que ela quiser Eu não gosto desse vestido Até o saco de lixo da primeira Eu acho que ela fica incrível com o saco de lixo Até a Rosano Vamos à próxima Elegantérrimo Se tem um nome, se tem um look Que foi o mais elegante desse Golden Globe Ellen Myron Milhen Foi a Ellen Myron É Eu acho que ela ficou linda E o batom vermelho, né? Com esse cabelo Eu acho engraçado que assim Quanto menos Às vezes o menos é mais Exatamente E ali ela Passando às vezes no meio Daquelas outras veldades Muito brilho Muito recorte Muita coisa Muita cor Às vezes acaba se destacando mais Pela questão da elegância E isso acontece não somente Nesses prêmios Nessas premiações Mas como em algumas Outras situações também Que às vezes Tu pode colocar só um detalhe E ali ela está com uma clutch Acho que chamando a atenção Uma coisa Pequenos detalhes Chamam mais atenção Às vezes do que aquelas coisas Esvoaçantes De coisa muito brilha Com certeza É um vestido liso Com uma cor que combina com a pele Adorei o look dela ali Eu acho que não tem nada mais bonito É uma escolha certeira Para todo mundo Vamos à próxima Olha, gente O Brad Pitt E o outro Congela nessa imagem Uau Lindo Eles são elegante Lion, Gosling e Brad Pitt Um está com white tie E o outro está com black tie Poderiam estar até Né? De sunga De sunga Que estariam lindos Amor Por favor Eu sei que à noite Você vai assistir a reprise Mas pô Brad Pitt Não tem como não fazer comentário Então, Ju Esse vestido Eu acho que eles escolheram Um vermelho Eu não sei se a TV consegue Passar todos os tons Mas ele é um vermelho Mais fechado Um vermelho frio Que combina com a pele dela Já o preto ali Como escolha de argola Que continua Que é quase um colar Que emenda no vestido Eu não gosto Eu já ia arrancar aquilo dali Colocar uma tirinha vermelha E pronto Eu achei que pesou Né? Uma coisinha assim Básica Olha a tesourinha ali Olha Ela é linda Magérrima Eu não sei o nome dessa atriz Zendaya Zendaya Gente, assim Achei incrível Não gosto dessa coisa Três camadas Mas como ela é bem magra E ela segurou bem Ela segurou bem esse look Magrinha, né? Mas é ousado e perigoso Magrinha, novinha Se ela tivesse muito peitão Não é busto A gente não ia ficar legal Kate Weasley Kate Weasley Isso Não gostei também Desse look dela O azul eu gosto Eu só achei o vestido meio Sabe o que, Ju? Eu acho que ela evidenciou muito Pro busto Tem alguns decotes Assim que é melhor Que é melhor não ter tanto busto É decote aberto Esse decote que sobe pro pescoço Porque aí parece que você tá separando Evidenciando ainda mais, sabe? O busto Não fica legal E é difícil tu arriscar em cores vibrantes Assim como aquele azul Azul Bic, né? Que fala, né? É o azul Bic Que eu acho lindo Inclusive a Flávia tá aqui De um azul tie-dye Pra combinar com o cenário Ai, adorei Combinado com esse clima praia Adoro Acho lindo Vamos à próxima imagem Esse vestido, Ju Eu queria pra mim Eu não sei se dá pra ver Que ele é um bordô, assim, sabe? Ele o quê? Um burgonde Que estavam chamando Há dois anos atrás a cor É um vinho Não é? Um tom de vinho Ela tá lindíssima essa atriz Que vestido lindo Ela tá usando um azedinho Laia, se eu não me engano E agora Amy Schumer Isso? Isso Branco Lindo Ela é engraçadíssima, né? O Hugo Gloss até brincou Que ela escolheu o vestido certo Na cor errada É, porque o branco Ele acabou evidenciando ainda mais Deixou ela maior Ela fez um filme muito engraçado Que era tipo assim Que ela se fazia de super sexy Pra conquistar todos os homens E ela não tava nem aí Com a questão de peso E de padrões estéticos Mas é por isso que ela usa o branco Vai ver que por isso que ela usou o branco Vou brincar um pouquinho com isso Então, temos mais imagens Ai, que isso? Gente, o que que aconteceu? Vou chamar ela pra mim fazer parte do cenário Uma bananeira A mulher samambaia A mulher bananeira samambaia A Ellen Melissa? Isso Isso Melissa Melissa Maca Ela já errou no início Com o saco de lixo Agora ela me coloca essa roupa aí É exatamente a mesma atriz Tipo bananeira Coqueiro Sei lá o que que é isso Amiga, troca style Pro próximo Golden Globe Ou me participar do cenário aqui Do Muito Mais Que vai combinar Aqui com a nossa É, não deu Tá faltando um vasinho aqui no meio Ela pode vir aqui Como é que estamos de tempo aí, pessoal? Ok? Acabou o nosso tempo Flávia, obrigada pela tua participação Primeira de 2016 A gente passou pras pessoas de casa aí Ideias, né? Do que rolou aí nesses prêmios O Globo de Ouro E o Quick Choice Move Words É, é isso aí Professores de inglês Eu falei certo Se eu não falei Me metralham depois nas redes sociais Não tem problema nenhum Aonde a gente pode estar passando um pouquinho Para as pessoas De looks aí Ideia para agora Para as festas de 2016 Claro, né? Que tem tendências e tendências Mas a gente tem que se sentir confortável Com cada Com cada look Cada roupa que a gente resolve usar Tem que estar confortável sim É, mas no caso delas é muito importante Porque elas estão na vitrine, né? Tem que se destacar Olha aí, ó E é o momento da style E as pessoas acabam se baseando, né? No que elas usam E é o momento da style Muito importante para quem veste eles Tanto o estilista como o style que está vestindo Quem é que vestiu outro saco de lixo? Quem indicou aqui? Gente, não sei Eu vou pesquisar A gente comenta na próxima vez Mas ficou feio É, ficou muito feio Flávia, obrigada Obrigada pela tua participação Obrigada pela tua participação E boa tarde Boa tarde Pessoal, nós vamos para um breve intervalo Coisinha rápida Até porque hoje o programa tem Cinco minutinhos A menos Mas não tem problema Eu volto já já O programa muito mais com o Gil Pavan Galera, meus amores O muito mais vai ficando por aqui Gil, mas vai acabar assim cedo Pois então Pois então, minha amiga Pois então, minha amiga Cinco minutos a menos Porque tem, né? Aquele horário político, ok E aí a produção nos passou A gente tem que obedecer Fazer o quê? E à noite Aquele nosso encontro Super mega especial Às 20 horas Onde tudo que rolou ao vivo Aqui no Muito Mais Você vai poder acompanhar Na nossa reprise Às 20 horas Sem contar Que se não tem como Ficar em casa Para poder assistir Através do canal 6 da NET Do canal 15 da CCS E aqui no canal 11 em TV aberta Você também pode acompanhar Através do www.panorama.tv.br Clica lá no link ao vivo E você pode acompanhar Toda a programação Em tempo real Aqui da TV Litoral Panorama Que vem fazendo o maior sucesso Aqui na nossa região Pessoal Um beijão no coração de todos vocês Fiquem com Deus Continuem ligados aqui na Panorama E amanhã eu volto Óbvio Com muito mais pra vocês Tchau, tchau Programa Muito Mais Com Ju Pavan